E aí Piazada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show! Olha aí Piazada, até que enfim né, saiu então Piazada, saiu um mapa para todas as plataformas, olha só, estava demorando né, a Giants aí demorou para liberar um mapa aí então para todas as plataformas, já passaram-se alguns dias aí liberando um monte, mas nada é mapa, então agora veio, Bredon, Bredon é uma localização real aí né, ela foi feita em cima aí de uma vila, né, lá em Brandenburgo, Alemanha, segundo o cara aqui ele fez ela fiel né, deslocalização das coisas aí, das construções aí, foi fiel a vilazinha lá, a cidadezinha lá, mas que show né, mas tá aí então, vamos ver esse mapa aí que é para consoles e PCs né, mas antes né, já deixa aquele like Piazada, já deixa aquele like né, se inscreva no nosso canal se vocês não são inscritos né, dão aquela força lá para nós, não custa nada aí, e isso já vale bastante para a gente aí hein, beleza Piazada, vamos lá para o mapa né, olha aí, já começamos com a porta na cara né, ou de cara na porta na verdade né, que coisa, vamos lá na minha casa, garagem aqui, ponto para dormir ó, nossa casa aqui, nós tem que dormir para o lado de fora de casa, Jesus amado, a mulher é que nem um cara quando chega bêbada em casa, a gandaia né, a mulher deixa para o lado de fora, acontece isso aí ó, tem que dormir na porta da casa Vamos ver aqui dentro Primeiro depois nós saímos ali Aqui tem mais Mais coisa Barracão grande, né? Meu Deus do céu Interessante Eita Eita Estou travando ali em cima Barracão grande aqui Para as máquinas, olha só E aqui, liga a luz Liga Liga Então, ó, esse mapa aqui Ele é plano Os campos são pequenos Tem campos aí com menos de um hectare Mas alguns aí com mais de 50 hectare É grande Planos, linhas retas aí, né? Os campos são retos Ele tem sete fábricas Tá? Ele tem sete fábricas Três pontos de venda Um rio Com lago Que dá para pegar água Quarenta e um campo Quarenta e um campos E cinco áreas Para construir fazendas Que nem essa aqui Legal Top liner Maquinário Padrão do jogo Vamos dar uma Andadinha aqui na cidade E aí já vamos voar Ver o PDA E vamos dar uma voada Não tem muito o que mostrar Porque Você tem essa vila aqui Você tem essa vila aqui E daí os campos ao redor, né? Alguns campos são grandes Estradinha de paralelipipedos, né? Bem velho Cheio de lima Legal, interessante Eu acho que vamos ver aqui A loja Já vamos ver o que nós temos De maquinário Tratores pequenos, médios Os padrões, né? Então de maquinário Vem os padrões Que a gente Que a gente já conhece E no PDA Olha aqui Não temos algumas Lavouras pequenas aqui, né? Olha aí Laticínio As fábricas Qualificadoras As coisas padrões do jogo Posto Fiação Aqui é o nosso silo Nosso silo É o nosso seler de vacas Aqui inclusive tem um Trator nosso aqui Olha o biogás E alguns campos Grandinhos, né? Alguns campos bem Grandinhos Olha só Serraria lá em cima Loja aqui embaixo E olha Nós começamos então Com esse pedacinho aqui E esse campo sete aqui Aqui nosso E essa outra racinha ali no fundo Interessante É, como eu falei É só aqui, né? No centro da cidade Da vila Enfim Tem uns campos grandes, né? Ele fez aí em cima da Da cidade dele Acredito eu, né? Olha aqui Nada de produtos Extras, né? Só os padrões do jogo Calendário também Aqui, né? Tem o seler de vacas Lá nosso Os Contratos ativos Fábricas A gente não tem nenhuma Então vamos Vamos voar, né? Aí, ó Vamos ver aqui por cima Esse campo aqui já é nosso E aqui que é a nossa terrinha Só esse pedacinho aqui Que é o galpão aqui, né? Com maquinário, ó Pedacinho de reflorestamento Aqui que deve dar pra tirar, né? E aqui é o nosso O outro pedacinho, então Bunker Nossas Nossas vacas Vou pôr um pouco mais, né? Esse é manual, acho que é, né? Esse é o manual É um barracão de máquinas Piscina Cara, é bem Só pra dizer Eu acho, assim, ele bem simples, né? O mapa plano Tem bastante construção O cara, ele focou mais nisso Parece, né? Em deixar mais Real aí Com a vila dele lá, né? Do que Um foco mais, sei lá Agrícola, né? Ah, pelo menos não é O nosso Nosso habitual aqui, né? Então a gente acha um pouco Esquisito Diferente, né? O fim do mundo é Aquela foto ali, né? De parede, olha E depois uma foto Mais lá no No fundo Ó, tem uns barulhos de água Aqui Acho que o cara Andou esquecendo De tirar alguns sons Por aqui, hein? Ó, um carro Um carro abandonado aqui Tá fazendo coisa aí, hein? No meio do No meio das Das estradas de roça Ó, que nem eu falei É tudo plano Tem alguns lugares aqui Que ele colocou Alguma subidinha Legal, tá bonito Tá bem decorado E tal, né? Será que é complicado Pra passar, cara? Eu tava olhando Ó, a serraria Tava olhando, né? Cara, tem uns campos Gigante aqui Bem grande E a gente vai precisar De uns maquinários Grandes aqui Pois andar no meio Dessas estradas aqui Vai ser complicado, cara As estradas aqui Tudo cheia de árvore Ao redor Mas cheia, né? Aí vai ser triste Ó, calculo eu Não tenho Tiger aqui Mas ele falou Que tem um ponto de água Pra pegar no lago, né? Então acredito eu Que seja aqui, né? Aí, ó Tem colecionável, ó Milão de colecionável É show de bola E aqui a gente vem Com umas costas Um pouco maior, ó Aqui é grande, hein? Aqui também é grande Pesado Aqui, olha Não, daí aqui, ó Eu tava falando, né? Daí você vem Pega essas estradas aqui Cheias de mato aqui, ó É bonito É olhar aqui Por baixo Que é bonito, cara Eu pelo menos acho Mas como é que você vai andar Com um Maquinário grande aqui, cara? Meu Deus, homem Que vai ser triste de andar, hein? Se fosse tudo Rocinha pequena Até vai lá Mas, cara Mas tem umas roças grandes Pra esses lados aqui, cara Aqui vai ser complicado Esse complicado Pra andar Vai ter que comprar Esses pedaços aqui E tirar tudo Pelo menos dá pra vender, né? A loja E voltamos aqui Voltando pra cidade, né? Eu já tenho O comerciante animal aqui Mas as outras fábricas Padrões do jogo também, né? E a cidadezinha do cara Bonitinha Pôs o combustível aqui embaixo E aqui na cidade Ele fez, assim Tipo, bastante construção Aqui Mas não tem muito ponto de venda Fábrica Tem ali a loja O comerciante animais Ali do outro lado E aqui já quase Não tem mais nada Aqui, ó Aqui é só Só construção Só decoração Só decoração Daí aqui você tem Um Tanque de strume Aqui, né? Strume não De adubo líquido, né? De um ponto de venda Tem uma fábrica E esses Campos aqui Que eu ainda não entendi Pra que Deve ser os campos Que ele menciona Que é pra construir Fazenda Imagino eu Mais pequenininho, né? Olha aí Então esse E esse aqui É o maior campo Esse aqui Esse é o maior campo Que temos aqui Então esse aqui É o mapa Pesado Esse é o mapa Então que saiu hoje Olha só Que beleza Que beleza Então tá aí Melhor que nada, né? Mas é isso aí Então, pesado O vídeo de hoje Era isso Então, né? Vou ficando por aqui, tá? Aquele abraço Pra vocês, tá? Não se esqueça De dar o like Se inscrever no nosso canal Tá? Dão aquela força lá pra nós Beleza? Abraço Fui Abraço Fui Tchau, tchau.